O que é isso? Acabou. Ok, está aqui. Como é? O que é isso? Espera, espera. Eu tenho tempo para entrar no chão. Tenha cuidado. Beleza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que é isso? Não tem nada de fazer aqui! Eu não sei. 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 Eu me sou. Eu não sei. Sim? Não sei. Mais o caso não é isso. Eu. endi. Eu acho que... Ah, está saindo! Acho que... Acho que... O tamanho do seu tamanho... Mas... A bolsa... Não é diferente... Não é diferente... Não é diferente... Mas... Mas... Não é diferente... Hum... Não é diferente... Não sei se que a escuridão está no escuridão... Não sei se que a escuridão está no escuridão... A escuridão está no escuridão... A escuridão está no escuridão... Agora... 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 É isso aí! O que? Deixe seu dinheiro para o seu quarto... E deixe seu dedo! Eu vi... So... I... Toilete... Eu tô escuridão... Rag cope. U... São... Sonaede... Deixa eu escur對ência... Seleiro, não tem ninguém... Você tem quem deovação? Você tem quem deina... É... Mas em coisa? A porta-tubira no key o, quezuhitutsu, azayaka ni破ur. Sóto na ude mai no dolobou to mita, U... Saurem... Konna, vaca i oんな no kota, o doloki da. U... Mas eu também tenho um cargo de um artigo de um artigo de arte. Mas, se você for atingir, você pode ter uma grande dificuldade. Quase 40 anos! Eu não tenho que ter o trabalho de um artigo de arte. Então... Ah... Deixe-me morrer. É?! Fum... 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 So...そんな... H... Eu ainda não estou fazendo nada! Hahahaha... A propósito da construção do que os fundos de construção é só isso. Fum... 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 Sim, sim, e vamos ajudar! O... O que, o que... Avanagem é mais tarde, então. Fó, 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 Fó. É muito da sua caráção, assim como o que tem. Avanagem do que está bom. Eu vou fazer isso. Ah? Ahahahahahah. Mais uma vez que você se torna... ... 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 Eu não me lembro de fazer um jogo. Você não está comendo um pouco de dois, três pessoas. Ué... 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 A mulher Nezumi-chan. Você está bem. Você está com um switch de laser. Ué... Vamos lá. Eu não queria dizer nada. Ah... ... o... O que é isso? Eu, a comércio, Mabu-da-chi. Eu, a comércio, Sou-Echi. Desde o antigo, eu fui para um amigo. Ah... Ok, a comércio, Então, vamos ver o 172, por favor. Sim, mas eu acho que vocês estão procurando um pouco diferente do que vocês estão procurando. Não, não... Só um... Isso eu não sei! Não sei! O que você está dizendo? O senhor é muito grande, então... O seu artigo é tudo para você, então... Seu homem, não é o que você está fazendo! Como você está? Como você está fazendo? Uuuh! Ah! Satsuki, no... Soichi君... Kimi mo女, naka-se da né! Uuuh! Atos deki taniin-godo! Kancho, ko uiua do siroko ga... Siro, whasashiran! Uuuh! A... Se... Sa... Sabu... Isso é... E não tem certeza de que essa coisa pode ser uma coisa apresenta... Não, não tem certeza de que isso... Sabe? E aê? E aê... E aê... E aê... Tchau! 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 Fuuu! Não é? Não é? A arma com uma arma com uma arma. Não se importe, não se importe. Mas, a época é antiga. Sim. 時代的にはひょっとすると平安時代初期までいきます サツキの記憶と俺の知識を突き合わせたので はっきりはしませんが 平安初期のこととなると それだけで十分な価値がある 賭けがあっても売り込みがあれば 必ずどこかが買うと思うのじゃが はい ってことは潜りましたか 刀剣には特にマニアが多いからの もし本物の平安初期もので状態が良ければ 一千万はくだらない そんなに? その程度じゃよ 世界に何本もない古代日本刀がたった高級車一台分じゃ 金持ちの堂落としてはいい数字じゃな そういう考え方もあるんですか? ああ 古いおやしろや古い寺院の宝物には こういうのが稀にあるんだ 廃地になった寺の蔵の基礎から とんでもない物が出てきたりな そういうのは? 裏のマーケットへ回っちまうことが多い 裏? 買いたい建築業者やそれこそ自社関係者にも 不心得物は多いんだよ 悲しいことじゃがね 出物を猫ババして売っちまう 出たと分かればその土地の所有者のものになるからな ひどい あるいは盗品 要するに出自を明らかにできない作品が裏の世界に回る でもそうなるともう出てこない そうだな 表にはな 裏の人間だっていつまでも持ってるわけじゃないさ 手放さなければならないような事情も起きる そういう品が市場に出回ることも実はかなり多いんじゃよ 市場? そうそういう訳ありの品ばかりを扱う市場 すなわち 闇オークションにね 闇オークションって そんなのがあるの? ああしかも盛況だぜ ちょっと目端の効くマニアや手段は問わずにとにかく探してくれと言われた小美術賞なんかが 鵜の目鷹の目で押し寄せる 平安初期の名刀ともなれば注目の一品だ ってことは出品される可能性も そういうことじゃな どこ それどこでやってるの そこへ忍び込め お前な なんでもかんでも忍び込むな 今日だってレーザーに焼かれかけただろ で、でも ふふふふふふふふふふ 忍び込まなくても 怖い目をさせたお詫びに招待したいと思うのじゃが え?招待? 館長はそのオークションの主催者だ えぇ? はっはっはっはっはっはっは きみのような若いお嬢さんが小美術にきょうみを持つことは たいへんすばらしいことじゃ ぜひお越しいただけませんかのう えぇ? あ、あの、それは… Sim, por favor, por favor. Então, vamos lá. Cão長, o que é o próximo? Sovichu, você é o nosso especialista, então você precisa lembrar um pouco de schedule. Amanhã. Ah, foi tão perto. Tchau, tchau. O que você quer dizer? Eu também amo a arte e a arte. Se você conseguiria que seja um valor, você não sabe o valor de um valor que você não sabe o valor. ... 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 É um artístico de artístico? Claro! O que é o artístico de arte? Ou seja, o que é o artístico de arte? É? No mundo não conhece o mundo que você conhece. O artístico é o primeiro do mundo. Ou seja, o artístico de arte em mundo. Ele não tem informações de arte no mundo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah... Sim... Soichi... Hum? Você... é um conhecimento incrível. É um amigo, né? Bem... 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 Hum? Mas é uma coisa que eu adorava que você ama, talvez seja um descanso. Eu me desculpe, mas eu também pensava que você estava pensando. Quando você está em fã, você fica tão feliz! O que? E ainda quero ver que mediante isso que está no caso como você sabe. Você não vai dizer que não está. Eu não sei se ele olha. Por que você não está sentindo. Está precisando de isso. Por que eu não estou dizendo que eu tenho certeza, não é o que você quer dizer. Só que você não é o que você quer dizer, não é? Você não pode dizer que eu só quero dizer. Quer dizer que você quer dizer assim, é o que você faz. Eu não estou muito louca Eu não estou louca Amém! Não sei eu como um louco Eu não sei se você é muito amado Você não sabe como conhece O que você não sabe, porque eu não sei Eu não sei se você está ligado Piu-piu, na cara do lado Satsuki Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ainda quero acertar para o desejo de seu espírito. Eu vou dar uma olhada para você. Eu vou dar uma olhada para você. Oi, Satsuki. Eu não entendi, mas eu não entendi. Eu tenho claro que a esposa está passando. Mas eu quero usar uma olhada para você em um dia mais rápido e mais rápido. É verdade. É verdade. Não... Se não for sair, você não vai ficar preocupada. A mulher é uma mulher importante. Por que você sabe isso? Não... Por que? Porque... O que você quer ver... Você pode... ...não serão mais bons... ...não... ...não... Por que você, você... ...não... ...não... Então... Porque... Como que.. Né! Como que? Eu... Eu não posso explicarar o que tem. Então ele vai ver a sua alma. Você pode me dará um pouco mais daí. Não sei se você conhece como você, mas... Não sei se você conhece como uma pessoa, mas... Você... Eu não sei o que eu... Não sei se você não sabe! Mas... 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 without que estas teus saia como essas! Eu vou só te sentir解ca, mas olhe o loco! Não sei se você tomando isso... Me engana sentir que nem sei o que vocês entendem! Não sei se você conhecem... Não sei se você conhecem... Su Vert... Su... 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 Asus... A gente não vê quase hoje, numa história de... Su... Ele stockificou! Su... 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 Ah, tá bom! Satsuki! 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 Satsuki... Satsuki! 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 Tchau, tchau. Sabe se... 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 Sabe... 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 ... Sabe... Sabe... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto